A gente começou também a trabalhar a questão da biblioteca, que na época, quando eu entrei em 2009, ela estava fechada, então a gente reabriu a biblioteca, retiramos todos aqueles livros velhos que estavam produzindo doença para as pessoas, então a gente adquiriu novos livros e hoje temos uma das melhores bibliotecas da região, então foi um trabalho árduo, mas um trabalho compensatório, que me dá muita alegria de poder falar disso, me dá muito prazer, porque a gente viu o progresso da cultura no município de São José dos Quatro Marcos. Entre os feitos dele foram feitas a biblioteca municipal, que já estava criada, mas na realidade nunca tinha funcionado, onde a administração municipal viabilizou um local próprio, ampliou, fez todas as instalações, deu todo o conforto. Sei que ele lutou muito para que conseguisse instalar a nossa biblioteca, assim como outras ações dentro do departamento de cultura que ele já colaborou. Como chefe do setor cultural, a gente contratou uma profissional de dança, que era uma das meninas que participava do grupo comigo, antes de eu entrar na prefeitura, porque quando era o grupo Ritmos Dance, eu era o professor e coreógrafo. Então, quando a gente criou o centro de dança, passou a ter uma das meninas que faziam dança comigo, assumiu o cargo de monitora e professora de dança das crianças. E muitas vezes ela era sozinha, precisava, ficava doente ou precisava faltar. E para não deixar as crianças desguarnecidas, eu ia lá, tudo, o centro de dança era do lado da biblioteca, onde ficava o departamento de cultura, eu saía e ia pessoalmente, né, dar aulas de dança para as crianças. As crianças ficavam até meio assim, porque não estavam acostumadas a ver eu dar aulas de dança, né, mas com toda a experiência, apesar de pouca, eu chegava lá e dava conta do recado, passava todo o conteúdo do balé clássico que eu precisava passar para elas, fazia os alongamentos, tudo certinho, os relaxamentos. Então, assim, foi... era um trabalho gratificante, porque eu amava dar aulas de dança. E também as crianças chegavam na biblioteca pedindo para que a gente fizesse pesquisa para eles no computador, na internet, e eu pesquisava, ensinava para eles, dizia para eles que o conteúdo era assim, era assado, né, e saíam de lá até com um pouco mais de conhecimento sobre o conteúdo, porque eu explicava para eles ali sobre o tema que eles estavam pesquisando. Então, tudo isso me engrandece muito, eu fico muito feliz por ter contribuído com a vida educacional de muitas crianças e adolescentes do nosso município. É o tio que vai lá, conversa, que pergunta, que participa, né, tem também a questão da biblioteca, que elas iam bastante lá, né, saiam do balé, já ia para pegar livros para a biblioteca, para ler, enquanto estava esperando, aguardando a aula, quando estava aguardando o pai, alguma coisa, e ele sempre estava ali conversando com elas, era uma... um convívio que eu diria assim... de tio mesmo, de conversar, de perguntar, de ver como que está, né, se precisa de alguma coisa, aquela questão de amizade mesmo. Eu acho ele necessário, tanto é que todas as vezes que sempre termina a gestão dos prefeitos, eu sempre torço para que ele continue, porque eu acho ele muito inteligente, muito esforçado, sabe, e ele é muito competente em tudo isso, em tudo que ele faz. Luiz Carlos Bordin, ele sempre teve um protagonismo, uma atuação muito relevante na cultura de São José dos Quatro Marcos, nas atividades culturais, vamos colocar assim, incentivando, desenvolvendo projetos e à frente de tantos eventos de tamanha relevância para a nossa cultura local. Olha, eu conheço o Bordin desde a época do VHS, né, que ele é um apaixonado por filmes, e aí o nosso contato cada vez mais foi aumentando, né, porque ele sempre foi um cliente muito assíduo, e aí nossa amizade foi cada vez mais aumentando. Então, vamos lá, vamos lá.